Música Música Eu sei se é bom te ver, eu sei se é bom guardar, a história está no fim, não vai mais mudar, a história está no fim, não vai mais mudar, a história está no fim, não vai mais mudar, a história está no fim, não vai mais mudar, a história está no fim, não vai mais mudar, a história está no fim, não vai mais mudar, a história está no fim, não vai mais mudar, a história está no fim, não vai 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 mudar, Música 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 Música